Boa tarde a todos, o meu nome é Catarina Carvalho e estamos em mais uma edição especial férias. Desta vez viemos mais para a Norte para nos encontrarmos com o Luís Martins, Country Manager da Gripen Meals em Ceia. Olá Luís, tudo bem? Olá Catarina, tudo ok? Tem algum motivo em especial para ter escolhido esta zona? Basicamente escolhemos esta zona como reta final de férias, para procurarmos um pouco de tranquilidade, um pouco de ar puro da montanha, o silêncio do acordar de manhã, um bocadinho em contraponto com as férias da praia que já fizemos, e do calor, e da água, e da areia. Considera este período ideal para descansar? É, o mês de agosto, eu costumo eleger o mês de agosto para descansar, porque normalmente em termos de negócios é um mês mais parado, os negócios acalmam, a última semana de julho já se nota um abrandamento na quantidade de negócios e de consulta, o ritmo económico baixa, e na primeira quinzena de agosto é, sente-se então que o mercado quase que para, quase que vai todo a banhos de férias. Na terceira semana de agosto as coisas começam, começam de alguma forma a voltar à vida, e na última semana de agosto gosto geralmente de já estar a trabalhar, porque já se sente o retomar outra vez da economia que regressa de férias, e cheia de força para voltar a comprar. Quando não está a trabalhar, como é que faz para aproveitar o tempo? Geralmente, quando não estou a trabalhar, procuro descansar o máximo possível, no sentido de recarregar baterias para voltar pleno de força e de energia à guerra do segundo semestre do ano, que não é menos importante do que o primeiro semestre, porque é a reta final e é a reta decisiva. É um lugar comum dizer que não me consigo desligar a 100%, porque existem sempre alguns assuntos, algumas matérias, que temos que ir acompanhando à distância, e para isso os meios digitais, os computadores e os iPads e os tablets e os telefones e essas coisas todas, permitem-nos continuar de alguma forma ligados ao trabalho, o menos possível, para tentar recarregar as pilhas e as baterias, como disse anteriormente, mas nunca conseguimos desligar a 100%, evidentemente.